Olá, meu povo! Minha gente bonita do meu coração, tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo está a top das galáxias, benção pura sem mistura, né? Graças a Deus. Para quem não me conhece, sou o Arley aqui do canal Lacinhos da Teté. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos aqui no meu canal. Se não é inscrito, por favor, né, Brasil? Já aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá? Se não segue o meu Instagram, já corre lá para seguir também, é arroba lacinhos da Teté, o Arley. Eu tenho um Instagram também pessoal, né, que é um Instagram de louvor, para quem gosta dos louvores aí do Tio Arley, é arroba cantor o Arley Ferreira. E qual que é o passo a passo de hoje, Tio Arley? Gente, vim trazer para vocês o passo a passo deste laço lindo. Eu vi esse laço no Instagram da Chica Chicó, tá? Olha, não tem nome, ela colocou aqui, hashtag TBT, recordar, é viver. E eu fui perguntar à Chica qual é o nome desse laço, porque eu gostei muito, né, do modelinho. E ela me disse, assim, que não tinha nome, que esse laço ela tinha feito numa live há muito tempo atrás. E já tinha gente pedindo para ela gravar. Como ela não estava tendo tempo para gravar, que ela está em uma coleção lá, uma produção bruta, Ela falou, não, pode gravar e vamos dar um nome para ele. A gente deu o nome desse laço de laço promessa, porque ele já existe, né, no canal da Chica, numa live bem antiga. Porém, não tinha nome ainda. Então, é laço promessa. Ela até falou assim, olha para você ver. Se você olhar, assim, parece uma criança ajoelhada com um lacinho atrás, né, tal. Então, laço promessa. A gente nomeou o nome de laço promessa. Fica lindo, mas um modelinho para as mamães usarem atrás, o cabelo aí da criança. Ela só foi para adulto também, se você fizer uma cor bem, né, bem assim, uma cor lisa, bem top. Dá para adulto usar também. Fica lindo, lindo o resultado, tá? Olha que luxo. Essas fitas que eu estou usando aqui são arte fitas, tá? Olha que top. Vamos ao passo a passo e o material. As papeletas aqui é da Mia Cherie. E esses MDF são da Costanini. Vamos ao passo a passo? Vamos aos materiais, então. Então, laço promessa. Quem tem promessa de Deus não vai perder. Quem tem promessa de Deus não vai morrer. Quem tem promessa de Deus é ungido. Quem tem promessa de Deus é protegido. Então, gente, o crédito desse laço vai todo para a Chica Chicó, tá? Laço promessa. Fita número 9. Estou usando aqui de 38 milímetros. A gente vai usar duas vezes de 54, tá? Aqui, tá? Fita dupla para o laço. Para o gravatinha, que é um gravatinha, olha, com duas fitas. A gente vai usar duas vezes de 18 centímetros. A minha base, tá? É no cruzado. Base de cruzado. Gabarito de 11 centímetros. Esse gabarito também vocês encontram com a Costanini. Um pedaço de 50 centímetros para a base, tá? E o biquinho de pato de 6 centímetros e meio. Fita número 2 para acabamento. E vamos lá. Eu vou começar aqui pela minha base. Já vamos logo fazer a base do laço, olha. Com um pedaço de 50 centímetros, gabarito de 11. A gente vai colocar nessa posição, olha, ele jogadinho aqui para o meu lado direito. Pegando aqui na ponta. A gente vai subir com ele reto, tá? Essa fita aqui é texturizada. Lançamento arte-fitas, tá? As fitas que eu estou usando aqui, o laço vai estar aí 100% arte-fitas, tá bom? Ó. Vou subir, tá vendo? Ó, ultrapassei aqui, ó. Um centímetro em cima, olha. Subi reto e vou descer. Deixa eu só chegar um pouquinho aqui a fita para cá, que eu acho que eu coloquei bem longe. Ó, coloca mais rente para a fita dar o tamanho certo. Subi reto, desci aqui, ultrapassei em cima um pouquinho, ó. A gente vem, ultrapassa aqui em cima também e desce, tá vendo? Aqui vai dar o tamanho exato, tá? Uns 50 centímetros. Ó, vou pegar aqui a minha linha e agulha. A base aqui é super rápido de fazer, né? Então, a gente já começa com a base logo. Agora que o laço fica a ponta, a gente já tá aqui em cima. Ó, vou dar um, dois, tá? Tá vendo? Um, dois. Aqui eu já pego, ó, três. Ok. Três, né? Quatro. Pera aí. Quatro. Cinco. Seis, tá? Ó, vou descer. Sete. E oito pontos. Beleza? Dei oito pontos aqui na minha base, ó. Posso tirar do meu gabarito. Aqui agora a gente vai franzir a base, tá? Gente, olha que linda essa fita. Vai dar um glamour pro laço. Olha que luxo. Pronto, ó. Uma. Duas voltinhas. Eu vou pegar aqui de baixo pra cima, ó. E vou subir. E aqui eu já sinto segurança, pessoal. Então, já deixo ele arrematado, tá? Ó, aqui a gente ajeita a base. Olha que luxo. Luxo. Muito lindo. Pronto. Cortei. Tá prontinha a minha base. Agora, o que nós vamos fazer? Vou começar com o laço, olha. O laço de cima. Tá? A gente vai pegar, colocar a ponta com ponta. Ok? Coloquei ponta com ponta. Gente, olha que fita linda. Ela lembra um morango, né? A gente vai marcar o meio com o alfinetezinho aqui, ó. Você pode fazer ele com fita estampada, pode fazer com fita lisa, tá? Ó. Ok. Tá vendo? Marquei o meio. Agora, eu ainda vou continuar a ponta com ponta. Observe bem. Ó. Ponta com ponta. Tá? Eu vou abrir aqui, ó. Numa ponta, a gente vai marcar 10 centímetros. Na verdade, você pode soltar. Gente, não tem problema não. Eu soltei. Tá? A gente vai marcar 10 centímetros. O alfinete tá de cá, então 10 centímetros. Ó. Nessa ponta. E vou colocar o alfinete também desse lado, tá? O alfinete vai continuar todos pro mesmo lado. Ó. 10 centímetros aqui. Deixa eu ajeitar as fitas. 10. Ó. Nessa posição, tá? Coloco o alfinete retinho. Na outra ponta de baixo, vamos marcar também 10 centímetros. Ó. 10, tá? Vou marcar aqui com o alfinete. Ok. 10 centímetros. Pronto. Fazendo isso, o que que eu vou fazer agora? Ó. Nessa posição aqui, a gente vai deixar o alfinete pra cima. Tá vendo? Os alfinetes estão todos pra cima. A gente vai fazer isso, ó. Observe, olha. Tá vendo? Nessa posição aqui, a gente vai vir e ultrapassar. Olha, eu vou ultrapassar, tá? E a gente vai cruzar aqui as pontas, olha. Tá vendo? Nessa posição aqui, eu vou seguir esse alfinete e vou seguir de cá. Tá vendo? Ficando assim, olha. Vai encontrar aqui biquinho com o biquinho dos alfinetes, tá vendo? Vou fazer novamente com vocês. Olha, deixo nessa posição, ó. Com os alfinetes assim, tá? Pro meu lado. A gente vai vir com essa ponta. Vou sobrepor esse lado direito sobre o esquerdo. De forma que esse alfinete aqui, ó. Vai pegar nessa parte da fita, ó. E aqui também, tá vendo? Dessa forma. Então, vai encontrar pontinha com pontinha. Fazendo isso, a gente ajeita as fitas, tá? Ó, coloca no rumo aqui certinho, tá vendo? O biquinho aqui. Eu vou pegar segurando firme. Vou tirar esse alfinete aqui. Vou alfinetar aqui, ó. Pra as fitas não ficarem dançando, tá? Do outro lado, da mesma forma, ó. Vou pegar aqui. E alfinetar. Isso é pra as fitas não saírem do lugar, tá, gente? Tá vendo? Aqui já tá seguro. Aqui, pra me auxiliar, a gente vai dobrar essa parte aqui no meio, olha. Tá vendo? Só pra gente marcar com o isqueiro. Que é onde aqui também vai passar o nosso alinhado. Tá? Eu achei essa forma aqui de fazer. Achei prático. Ó. Tá vendo? Passei aqui. O isqueirinho. Aqui tá marcado o meio. Mas se você quiser vir com o isqueiro. Depois a gente vai precisar tirar esse alfinete aqui, ó. Só pra marcar o meio, tá? O isqueiro tá acabando. Mas a gente usa até o final. Porque nós é desses, né? Tá vendo? Dessa forma aqui, Brasil. Vai ficar. Agora, olha. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai trazer esse biquinho aqui, ó. Embaixo, tá? Ó. Trouxe. Olha. Marcação com marcação. Observe que o alfinete tá seguindo o meio certinho, tá? Porém, essa é a parte de baixo. A gente vai usar essa parte aqui pra cima. Tá vendo? Mas antes disso, ó. Eu vou tirar esse alfinete aqui. E vou alfinetar aqui, ó. A gente pode vir aqui do outro lado, gente. Segurando bem. Vou tirar esse e esse. Tá? Olha. Ainda tô segurando. Ainda tô segurando. Pra fitas não saírem do lugar. Porque se não dá um trabalho. Antes de alinhavar, a gente vai prender aqui, ó. Pra segurar tudo. Ó. Não tem dificuldade de fazer esse laço, não. Tá, gente? Então, essa é a parte de baixo do laço, tá? Olha. Parte de baixo. Essa é a parte de cima. Tá vendo? Olha. Vai ficar assim. Agora a gente vai alinhavar. Tá vendo que ficou certinho? Vamos alinhavar aqui com oito pontinhos. Deixa eu pegar aqui. Alinha linha e agulha. E a gente vai alinhavar. Essa é a parte de cima do laço. Eu vou começar dando um. Tá? Segue certinho aí a marcação, ó. O dois aqui por baixo. Eu já vou pegar essa pontinha, ó. Da fita estampada, tá? Dois. Opa, deu uma balançada aqui. Três. Vamos lá. Quatro. Ó. Vamos dar a marcação certinha. Cinco. Seis. Sete. E oito. Olha, o oitavo ponto a gente vai subir. Tá? Pegando todas as pontinhas da fita aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra mim ver se vai pegar tudo. Ó. Aqui pra pegar certinho. Oito. Tá? Oito pontos. Ok. Já posso tirar os meus alfinetes. Gente, achei lindo esse tom de rosa com amarelo. É um pink, né? Com amarelo ficou muito bonito. Aqui agora a gente já vai franzir o laço, ó. Tá vendo? A gente vai franzir com jeitinho. Ó. Tá vendo? Ele já vai se armando. Ok. Ok. Ó. Franzir. Tá? A gente vai dar aqui agora umas voltinhas. Dá a voltinha aqui bem retinha. Vou dar uma, duas, três. Três voltas. E vou subir aqui de baixo pra cima. Eu sempre arremato assim, tá, pessoal? Se vocês sentirem segurança, arremate assim também. Ou quiser fazer os nozinhos, fica a critério de vocês. Olha, aqui eu preciso que ele se arma dessa forma. Tá vendo? Ele já... Ó, cortei. Deixa eu... Dá pra aproveitar essa linha aqui, eu creio. A gente trabalha também na economia, né? Olha, ficou assim, tá? Essa parte aqui eu já vou colar ela na minha base. Que a gente já vai montando o laço juntos aqui. Pronto. Eu vou centralizar o meu laço aqui na minha base. Ó. Centralizo. Tá vendo aqui a parte de baixo? Ó, pra ele ficar bem certinho. Aqui na base. São detalhes, tá, gente? Que precisam ser observados pra que o laço se arme corretamente, ó. Tá vendo? Ficou assim. Olha que lindo, gente. Mas agora a gente vai vir com o detalhe do... Gravatinha. É super fácil. É um gravatinha normal. A cor que você quer que fique pra cima, tá? Eu deixei aqui, ó, sempre a parte menor da fita pra cima. Tá? Eu vou querer aqui que fique... Deixa eu ver o amarelo ou o rosa. Vamos ver qual que vai ficar melhor. Isso é opcional, tá? Acho que é a cor amarela. Então, a gente vai deixar aqui, ó, a distância de uma pra outra de um centímetro e meio, tá? Um centímetro e meio. E a gente vai selar as pontas. Ó, agora acabou de verdade o isqueiro. Deixa eu pegar um aqui. Acho que eu tô, gente, ruim de isqueiro, viu? Meu Deus. Deixa eu ver esse aqui. Porque estão todos acabando, Brasil. Meu Deus, ao vivo. Ó. A gente vai selar as pontinhas aqui unindo, tá bom? Ó, do outro lado. E eu vou aqui no olhômetro mesmo, ó. A medida de um centímetro e meio. Vamos selar e unir as pontinhas aqui, tá? Pronto. Aqui, agora, a gente vai marcar ponta com ponta e fazer a marcação no meio pra facilitar aqui na hora de alinhavar, ó. Marquei. Deixa eu tirar aqui, colou. Ó, um meizinho marcado. A gente vai fazer um gravatinho normal. Vou ultrapassar da marcação meio centímetro. Pega essa aqui, ó. E ultrapassa também meio centímetro da marcação, tá vendo? Dessa forma aqui, segurando, a gente vai alinhavar com seis pontinhos. Normal, gente. Um gravatinho, ó. Um. Eu subo aqui, ó. Dois. Tá? Vamos continuar, ó. Três. Acerto aqui as minhas fitas, que eu preciso pegar tudo aqui. Três. Ajeito. Vamos lá. Quatro. Cinco. E seis. Seis pontos. Olha que lindo, gente. Olha isso. Vamos franzir, ó. Ó. Vamos arrematar, tá? Gente, eu tô meio grogue. Porque eu acordei agora há pouco. Vocês não dão moral pra mim, não. Se liga no passo a passo, tá? Ó. Prontinho, meu gravatinho. Agora, antes de dar o acabamento aqui, a gente vai colar o gravatinho, tá? Cola quente. Nessa posição aqui. Olha, a parte do amarelo eu vou deixar pra cima. A porta tá aqui. Abre e fecha aqui, gente. Meu Deus. Gente, olha isso aqui. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Pra ficar assim. Ó. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai colar o biquinho de pato. Eu sempre colo o meu apertador pro lado direito do laço, tá? Ó. O apertador pra cá. Pronto. A gente espera o bico de pato aqui dar uma secadinha. Pronto. Bico de pato seco. Agora, fita número dois. A porta abrindo, gente. Ó. É opcional, se você quiser colocar uma mantinha de strass, algum aplique, tá? Fica a critério de vocês, ó. Vou centralizar aqui no meio. Pronto. Aqui, agora, a gente vai dar aquele acabamento normal, pessoal. Ó. Ajeito aqui as abinhas da minha base. Jogando pra baixo. Passar uma colinha aqui, ó. Pra dar uma reforçadinha, tá? Ó. Ajeito. A gente vai organizando aqui o laço, tá? Tio Arle, mas meu laço não tá ficando armadinho. Gente, na hora do acabamento aqui, já tem que ir organizando o laço. Já vai organizando o laço pra que ele saia armadinho, tá? Ó. É uma dica muito importante. Tá? O acabamento faz toda a diferença até na hora do laço se armar, tá bom? Ó, vou passar uma colinha aqui. Aí eu ergo, ó. Vou fazer isto, tá? E a cola vai pegar lá. Eu venho e corto aqui, rente. Selo, ó. E dou aquela queimadinha e colo ela aqui. Olha embaixo o acabamento. Tanto tá perfeitinho, tá vendo? Ó, o acabamento perfeito, né, gente? Ó, passo aqui, ó. E vamos finalizar desta forma aqui, ó. Ó, tá vendo? Soltei o bico de pato. Ele deu uma segurada. Eu venho a dar uma reforçada pra cola grudar bem. Ó. Grudou bem. Aproveitar que o laço tá de cabeça para baixo. Eu vou colocar aqui a minha alma do negócio. A etiqueta, tá, gente? Essa etiqueta aqui também é da Costanini. Olha, é de Carmosin. Coloca o contato, coloca o Instagram do jeito que vocês quiserem. É só vocês procurarem no Instagram. Arroba Costanini. Com dois i no final, tá? Eu gosto de colar a minha etiqueta na base mesmo. Ó, colei, tá vendo? Ok. E o nosso laço tá pronto. Porém, precisamos fazer o detalhezinho na pontinha. É uma... É um detalhe também opcional, tá? Se você quiser deixar ele reto assim. Tá? Olha, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Dar uma puxadinha aqui só pra ele se... Encaixar aqui. Tá vendo? Gente, olha que fofura. Olha isso, Brasil. É muito lindinho. Aqui, olha, eu vou pegar aqui as pontinhas e vou fazer isso. Tá? Vou colocar aqui, ó, ponta com ponta. O detalhezinho da ponta eu gostei, ó. Então, vou fazer assim, jogando pra fora. E vou arredondando ele, ó. Tá vendo? Subindo aqui. Dessa forma aqui. Aqui a gente vai selar. Unindo a fita uma na outra, tá? Se você quiser deixar ela solta. Porém, eu quero deixar a minha colada. Ó, selei. Do outro lado, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou virar nessa posição, coloco aqui pontinha com pontinha. E a gente vê aqui, mais ou menos, o rumo que eu finalizei vai ser aqui assim, ó. Tá? E a gente vai cortar, ó. Descendo, arredondando de forma que vai chegar lá na pontinha. Ó, tá vendo? Tá vendo? Ok. E aqui a gente sela do mesmo jeito. Ó, ele tá prontinho. Finalizei as duas pontas. Gente, olha que lindo que ficou esse laço com essa fita maravilhosa. Olha isso. Acabamentinho perfeito. Aqui, ó. Você ajeita. Eu gosto de dar uma apertadinha aqui pra ele se encaixar. Tá vendo? Ó, ele fica desse jeito. O miolinho, como eu disse pra vocês, só pra vocês terem noção, deixa eu pegar uma mantinha aqui. Ele é opcional, tá? Você pode colocar uma mantinha, você pode deixar sem nada. Tá? Eu gostei dele assim, sem nada. Olha, mas eu posso tanto colocar uma mantinha aqui rosa, tá vendo? Ela dá um detalhezinho. Olha que luxinho que fica também. Tá vendo? Ó, eu posso colocar aqui ela amarelinha, que eu tenho aqui o amarelinho bebê também, que acho que vai ficar um luxo aqui, ó. Ó, aqui é questão de ajeitar o laço, tá vendo? Então, é opcional, tá? Fica aí a critério de vocês, tá bom? Eu resolvi deixar ele assim, sem nada. Gostei do resultado assim. É um laço simples também, né? Então, tá aí, tá, gente? O passo a passo do laço promessa. Se vocês gostando de vocês, deixem o likezinho de vocês. Compartilhe, tá? Com os amigos, com as amigas. E fazendo, me marca aqui no canal. E já deixando a dica pra vocês que eu deixei no começo, só repetindo. É uma ótima opção pra se usar atrás, tá? No cabelo, faz um rabo de cavalo. Usa atrás o laço que vai ficar puro glamour, puro luxo, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.